Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, mercado da bola nordestino muito, muito, muito aquecido realmente Muitas boas contratações, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra você aqui do Fortaleza O Fortaleza que fez uma baita de uma contratação, acabou de contratar, né, algumas horas atrás aí Um jogador de muita qualidade que é o Tomás Pochettino Vou estar falando pra vocês dessa grande contratação do Fortaleza visando aí a Libertadores E cara, foi uma baita de uma contratação, eu vou falar pra vocês porque que foi uma baita de uma contratação E vou falar pro torcedor do Bahia nesse vídeo aqui, meu amigo Que hoje, possivelmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já pode ter se definido a vida entre o Bahia City e o Santi Rodrigues O Santi Rodrigues que tem tudo pra ser a maior contratação da história do Bahia Que já vem toda semana botando uma maior contratação, é um negócio impressionante Mas eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui, uma informação que saiu de um jornalista aqui falando que as coisas podem se definir agora à tarde Vou explicar tudo pra você, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações Futebol nordestino, pernambucano, cearense, baiano Tudo do futebol você vê aqui no canal do Luna, cara Aqui é de estar no ritmo frenético de 4, 5 vídeos por dia, live Então pra você não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho Deixa o teu like, dá essa moral que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara E vou te dar um presente, se você quiser comprar uma camisa, uma calça, um tênis, qualquer produto esportivo Você pode estar comprando na Centauro com até 10% de desconto utilizando o cupom LUNO87 Lá, cara, a partir de R$80, dependendo da tua região também o frete fica grátis Então eu vou deixar esse presente pra você, link na descrição Vai lá, clica, coloca o cupom LUNO87 pra você garantir 10% de desconto, R$80, como eu falei, frete grátis na Centauro Bora lá, meu amigo, sem muito arrodeio Primeiro a gente vai falar do Fortaleza, que fez uma baita, cara, uma baita de uma contratação, tá? Fortaleza anuncia argentino Tomás Pochettino para a temporada 2023 Matéria que saiu no Globo Esporte, o link vai ficar na descrição desse vídeo também Pra você ler aí com calma aí, mas você entender tudo, tá? O Leão adquiriu 80% dos direitos econômicos junto ao Austin FC Que é um grupo, é um time da MLS, né, da Liga Americana lá Fortaleza anuncia a contratação do meio argentino Tomás Pochettino, de 31 anos O que se fala também é que foi uma indicação ali, né, do técnico Voivoda, tá, gente? O jogador, ele vem com um contrato alto, tá? Ele vem até o dia 31 de dezembro de 2025 Por 80% dos direitos econômicos foram adquiridos ali pelo Fortaleza O atleta natural de Santa Fé jogou no Argentina, né, jogador argentino, né E que defendeu o River Plate em 2022 Pela equipe deu três assistências e marcou três gols Ele é um jogador argentino forte, um jogador de qualidade É aquele meia clássico ali Não é um jogador de tantas assistências e tantos gols Mas é um jogador que dá uma fluência legal ali pro campo Aí eles completam aqui na matéria É um jogador de meio campo com bastante experiência internacional Que vai ajudar muito o Fortaleza na Libertadores, né É um atleta acostumado a grandes competições Esteve no último ano no River Plate Jogou sua última Libertadores contra a gente Essa aqui é a informação que tá saindo aqui do Fortaleza, né Inclusive aqui no Castelão Então é um atleta de boa passagem internacional E de uma movimentação, de boa movimentação Ele faz as três funções no meio campo Pode também jogar aberto pela ponta direita Um jogador versátil Completou aqui o presidente aqui Marcelo Paz do Fortaleza Cara, pra não abaita de uma contratação Só quero alertar uma situação pro Fortaleza, tá O Fortaleza tá apostando todas as fichas de fato ali na Libertadores Que tem uma premiação realmente muito grande ali Por classificação, por participação É importante que o Fortaleza ele realmente invista nisso Mas que também tenha um pé no chão Caso não consiga passar da pré-Libertadores Mas que é uma baita de uma contratação É porque se o Fortaleza não jogar a Libertadores Vai jogar a Sul-Americana também O que pra mim, eu já falei aqui nos vídeos Eu entendo o torcedor que quer jogar a Libertadores Excelente contratação Acho que vai dar muito certo esse jogador no Fortaleza E agora a gente vai falar, cara, do Bahia Porque o que é que acontece? Cara, todo mundo tá cansado de saber Que o Santi Rodrigues Ele tá ali próximo de fechar com o Bahia Mas aí já tá passando o dia Passa a hora e todo mundo fica Pô, será que esse cara vem mesmo? Será que esse jogador vai ser contratado pelo Bahia? Esse jogador realmente é esse jogador que vai chegar Vai ser a maior contratação do Nordeste Muita gente tá falando que ele poderia vir pro empréstimo Mas o clube informou que só vende o jogador Não vai emprestar Então tá esse processo de negociação, tá? A informação é do Rafael Seixas Seixas, né? O repórter Rafael Seixas Que ele faz parte da Andaya 97.1 FM Lá de Salvador Bahia Um abraço pro Rafael aí Não conheço mais Dando crédito a ele aqui Ele falou o seguinte Essa informação é importantíssima, tá? Neste momento Está acontecendo isso Há duas horas atrás Estou gravando esse vídeo agora Às cinco horas da tarde Essa informação rolou Então às três horas da tarde Nesse momento Está acontecendo Uma reunião Muito provavelmente Irá definir o futuro de Santi Rodrigues Aí ele coloca aqui, né? Entendo que os torcedores estejam ansiosos Para um desfecho Feliz para o nosso lado Ele é torcedor do Bahia também Em respeito a vocês torcedores Nos próximos tweets sobre o caso Só vão acontecer Se tiver algo muito relevante Ou seja O Rafael já deu Pra pouco de todo o meu palavra baixa, né? Essa reunião Vai definir de fato ali O rumo Do grupo City Do Bahia Com o Santi Rodrigues Dependendo dessa reunião Nesse momento Que eu estou gravando esse vídeo Já devem ter se definido Já Já devem ter se definido Se o Santi Rodrigues Vai ser jogador do Bahia ou não A verdade é o seguinte O jogador Ele quer vir jogar no Bahia Já deixou isso claro Já Nas internets Na internet Curtindo página Curtindo informações sobre ele Ele está bem empolgado Para vir jogar aqui no Brasil Jogar no Bahia Mas existe um processo chamado 20 milhões de euros 20 milhões de reais Desculpa É tanto dinheiro Que eu confundo até as moedas Mas assim Existe esse pequeno detalhe Que é a grana Então assim O Bahia Ele já mostrou Que não vai contratar Por contratar Por oba-oba Ele vai contratar De acordo ali Com as características necessárias De acordo com o perfil Traçado de mercado ali Então por isso Que é uma negociação Que não vai sair tão rápido Como a informação vazou Então muitas vezes A gente fica na ansiedade Das coisas acontecerem Mas o Bahia Na minha visão está certo Não é qualquer contratação É muita grana Então de fato O Bahia tem que andar Realmente em ovos Outro ponto que acontece também Gente É que com certeza Quando se torna público Que um clube como o Bahia Quer contratar o Santi Rodrigues Atrai também concorrência Atrai outros clubes também Que no mínimo Vão mandar uma mensagem Para o clube E falar lá Esse jogador aí Como é que está a situação dele aí Então atrai Isso é um fato Agora O fato dele querer jogar no Bahia O fato do Bahia agora Ter o aporte do Grupo City Essa carteirada Na minha visão Ela vai dar um desfecho feliz Para o Bahia Não sabemos Se vai ser através de empréstimo Se o Bahia vai pagar uma parte agora A parte depois Vai pagar integral Mas a verdade é que Hoje Segundo O Rafael Seixas Podemos ter o final feliz Ou não Para essa história Vamos aguardar Esse ano dos próximos capítulos Quero ver a tua opinião Meu querido Na sua opinião Você acha Que o Santi Rodrigues Vai ser o novo reforço do Bahia Deixa aqui nos comentários E fala para mim aí Se você gostou Do Tomás Pochettino Pochettino Você gostou O nome É meio jegue isso Que o Tamon Fala como se fosse italiano Deixa aqui nos comentários Se você gostou Da contratação Desse grande jogador Para mim foi uma grande contratação E é claro Vou continuar atento a tudo Qualquer informação Volto a qualquer momento E trago tudo na íntegra Para vocês Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau